Esse leão ficou encurralado por vários búfalos, e a sua única escapatória era a morte. O búfalo africano é um dos maiores e mais fortes animais do continente africano, e só existe um predador apto para abatê-lo. São eles, os leões. Nem mesmo um leopardo adulto teria algum tipo de chance, visto que com apenas uma chifrada, um búfalo poderia facilmente rasgá-lo ao meio. O leão que você viu no início do vídeo participou desse ataque contra um búfalo. Mas eles não perceberam a manada gigante que os cercava. Os bovinos foram se aproximando cada vez mais, e deixando os leões sem saída. Na tentativa de escapar, o leão subiu na árvore, mas para sua infelicidade, ele acabou escorregando. E agora o rei da selva vai sofrer as consequências de ter desrespeitado uma grande nuvem negra de búfalos. Deixe seu like e inscreva-se no canal.